Fala grupo, tudo bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui um assunto bacana Um pouco do sistema de isolamento acústico do avião Esse daqui é o Floor Insulation, o material a gente chama ele de Nomex Ele é parecido com o material Landpatch Aqui a gente desmontou esse Charled E aqui ó, o sistema de isolamento também atrás dos painéis Aqui ó, no caso, o Headline, o teto O carpete Aqui também, é, todo o interior lá dentro A parte são as bags com a lã de vidro também Pra fazer a parte de isolamento acústico e isolamento térmico do avião Bom, e é mais ou menos isso Um pouquinho né, aí tem todo o sistema de vedação, selagem, selo Mas isso daqui é um pouquinho do que compõe o sistema de isolamento acústico do avião Beleza? Valeu! E aí E aí